Na nossa prática de hoje, a gente vai focar em asanas de abertura de quadril, para que a gente possa liberar um pouquinho das tensões retidas, melhorar a mobilidade do quadril e flexibilizar toda a musculatura envolvida. Vamos começar? A gente começa encontrando uma posição que seja confortável para as pernas. Tanto faz a posição, você pode cruzá-las de uma outra forma também, ou sentar sobre os palcanhares, se você preferir. A gente começa fechando um pouquinho os olhos, mantendo a coluna direta. Procurar apoiar as mãos nos joelhos ou nas coxas, de uma forma que você possa relaxar os seus braços, os antebraços e mãos. Sempre que solto o ar, estabelece um relaxamento geral no corpo. Procurar suavizar a expressão do falso. Vai tomando consciência da respiração, se conectando com o corpo e com a expansão e retração do peito a cada ciclo respiratório. Se possível, ao longo da prática, mantenha esse presente. Abrindo os olhos. A gente começa então, braços aqui na lateral, vai inspirar, eleva, coloca energia até a ponta dos dedos, soltando o ar para a direita, a gente faz uma torção. O olhar cai lá para trás, pode apoiar a pontinha dos dedos, a mão direita lá atrás. Torço da mão esquerda na parte externa da colcha, se for possível. Se não der, você pode manter a mão aqui à frente. Respira. Próxima vez que inspirar, volta, tronco à frente, eleva os braços, soltando o ar. Torção para a esquerda, olhar lá para trás. Sustenta. E inspirar, retorno, eleva os braços, soltando o ar, braços pela lateral. A gente vai trazer os pés aqui à frente, pernas afastadas, pés apontam para fora. Você pode manter a mão no chão, se você sentir necessidade desse apoio, sem problema nenhum. Mas se der, a gente tenta com os braços à frente. Vai inspirar, solta o ar para a esquerda, a gente desce aqui os joelhos, inspirar e torna, soltando o ar para a direita. A gente vai fazer esse movimento algumas vezes. Veja que o movimento envolve também o seu tronco, então gira o tronco, soltando o ar. Inspira, centraliza. Soltando o ar para a direita. A gente vai fazer só mais uma vez de cada lado. A gente começou pela esquerda, solta o ar. Inspira, retorna. Soltando o ar. Direita. E inspira, centraliza. A gente vai interromper o movimento, volta lá atrás. É normal que a gente vá caminhando com os riscos no chão. A gente vai unir aqui só dos pés à frente. Vou deixar um espaço, não precisa puxar para você agora, tá? Palma da mão para cima. Encaixa aqui embaixo dos tornozelos, vai inspirar tronco elevado, soltando o ar. Desce o tronco. Se possível, a gente avança aqui, apoiando melhor os antebraços. As mãos vão mais na ponta do pé. Solta a cabeça. Deixa pendurar. Não importa se encosta ou não no pé, tá? Só relaxar um pouquinho o tronco à frente. Inspira. Uma próxima inspiração. A gente retorna, vai elevando, retirando as mãos. A gente vai aproximar agora os calcanhares das virilhas. Na região do tronco, na verdade, né? A gente entrelaça aqui o dedo das mãos, segura na pontinha do pé. Eu vou crescer minha coluna e vou movimentar um pouquinho os pés. Dentro do possível, mantém a coluna ereta. Se você sente que arredonda um pouquinho, uma maneira de melhorar isso é sentar sobre um bloquinho ou uma almofada, alguma coisa que eleve um pouquinho o apoio do quadril, tá bom? Não vai te atrapalhar. Talvez fique mais difícil segurar os pés, né? Que a gente fica com o quadril mais alto. Mas é possível também, e melhora bastante o alinhamento da coluna. Movimenta só mais um pouquinho. E, de pagar, a gente interrompe o movimento. A gente vai manter o apoio das mãos. E essa mesma posição. Mas agora, eu vou acionar a musculatura da coxa e dos glúteos pra levar as pernas pra baixo. Não precisa necessariamente encostar no solo. Mas eu mantenho essa ação muscular. Mantenho dentro do possível o meu peito aberto, a minha coluna ereta. E a gente vai fechar um pouquinho os olhos. E mantendo os olhos fechados, a gente vai focar o olhar no ponto entre as francelhas. Seja como se eu olhasse pra cima e pro centro. Mantenho. Respirações conscientes. Sente a expansão e retração das laterais do tronco. Não só no peito do otômen. Percebe esse movimento de expansão que acontece também nas costas. Devagar. Volta. Abri os olhos. Relaxa as pernas. E a gente vai estender a perna esquerda. Vou manter a minha perna direita aqui. Flexionada. Calcanhar bem próximo da virilha. Continho do pé esquerdo pra você. A gente vai inspirar. Releva os braços. Soltando o lado. Vai vir com o tronco pra frente. Eu tento pensar que primeiro o abdômen se aproxima. Mesmo que ele não encoste. Depois o peito. Depois eu desço as mãos. Vou levar a mão onde eu alcançar. Ou pé. Ou perna. E ao invés de eu arredondar. E descer com a cabeça. Eu vou pensar em crescer com a cabeça. Lá pra frente. É como se eu quisesse avançar. Ao longo da minha perna. Tá? Então, vou segurar. Vou manter um certo alinhamento. Ao invés de fechar demais. Com a preocupação de baixar a cabeça. Pode até manter o olhar na direção do pé. Tá? Mantendo uma posição que a sua cervical fique no prolongamento do resto da coluna. E não gere muita tensão. Respira. Sustenta só um pouquinho. Aqui nos anos. X-Faça. Próxima inspiração. A gente vai subir o tronco. Sem tirar a mão do apoio. Pé no pé. Eu mantenho o apoio das mãos. Inspira o subo máximo que dá. Soltando o ar. Vou soltar a mão direita. Projeto o braço lá atrás. E pra cima. O olhar acompanha. Eu olho lá pra onde eu li a mão direita à ponta. Respira. A gente vai descer o braço agora. Lá pra trás das costas. Flexiono com o meu cotovelo. E tento chegar com a mão aqui na região lombar. Doce da mão. Quem sentir que dá pode escorregar a mão aqui mais pra frente e tentar pegar na coxa. Não precisa. Mas eu tento fazer esse movimento. O olhar permanece lá pra trás. Respira. Respira. Inspira. Eleva mais uma vez o braço. Solta o ar. Volta aqui à frente. Inspira. Dispais. A gente vai trocar, vai estender agora a perna direita, vou flexionar a esquerda, aproximo aqui o calcanhar da viria, pontinha do pé direito para você. A gente vai inspirar e leva os braços, solta o ar, vem com o tronco à frente, desce as mãos, apoia onde der. Respirações profundas, não se preocupe em baixar a cabeça, levar a cabeça lá na direção da perna, se preocupe em crescer, em avançar em relação a sua perna, lá na direção da perna. Respirações bem fluidas, naturais. Numa próxima inspiração, a gente vai elevar o tronco, mantendo as mãos no apoio, soltando o ar, agora braço esquerdo, vai lá para trás e para cima. Respira. O seu olhar também vai lá na direção que a sua mão esquerda aponta. Mais uma vez, a gente vai tentar aqui descer o braço, para trás, as costas, flexiona o cotovelo e posso manter tanto o dorso da mão na região do bar, quanto tentar caminhar com a mão para buscar aqui a coxa, tá? Se for possível. Sustenta. Para quem sentir desconforto no ombro também, para fazer essa projeção com o braço, pode manter o braço estendido lá para cima. Ótimo. Inspirando, de novo, eleva o braço, solta o ar, as duas mãos se unem no apoio à frente. Inspira, eleva o tronco. Agora, a gente vai estender as duas pernas, pontinha do pé para você, procura acomodar bem os riscos no chão, cresce a coluna. Inspira, sobe braços. Soltando o ar, de novo, a gente vem à frente. E evita arredondar demais, mesmo que seja a pequena descida, vamos supor que aqui seja o limite. Eu vou segurar onde eu alcanço e é como se eu quisesse puxar o meu peito para frente. E a gente vai sustentar. Quem puder, vai descendo o tronco até onde for possível. Lembra de não se preocupar em descer a cabeça. A gente vai pensar em avançar pela perna, como se eu quisesse projetar o topo da cabeça lá na direção do meu pé. Sustenta só um pouquinho. Inspira. Eleva, eleva, olhar, frente, solta o ar, libera as mãos. A gente vai fazer uma abertura das pernas. Acomoda. Lembra de manter a pontinha do pé para você sempre ativa. Vai trazer as mãos aqui à frente. A gente vai descer o tronco em etapas, em três etapas. A primeira, não arredonda as costas, mantém o alinhamento. Mesmo que você diga, nossa, Drica, mas eu não consigo nem manter as costas alinhadas, desculpa, nessa posição sentada, né? Então, se for esse o seu caso, provisa aí. Se não tiver o bloquinho para sentar em cima, isso já vai alinhar melhor as suas costas, tá? Pode ser uma almofadinha, uma manta dobrada, qualquer coisa que eleve um pouquinho a altura, né? Do apoio do seu pedido. Então, feito isso, mãos à frente. Inspira, solta o ar. E a gente avança, mesmo que um pouquinho, mesmo que um centímetro à frente. Sem deixar fechar o peito e arredondar as costas. Abre o meu peito e mantém. Respirações bem fluidas. Vai sentindo a expansão e retração do peito, do atome, a cada ciclo respiratório. E é como se a gente fosse soltando o ar e tentando encontrar um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de conforto. Nessa posição que pode ser muitas vezes bem exigente e desconfortável. Numa próxima vez que a gente soltar o ar, a gente vai avançar mais um pouquinho. Se aqui não der mais para manter o alinhamento das costas, não tem problema. Mas evita baixar a cabeça. E a gente não vai no seu limite ainda. Eu avanço soltando o ar, ainda percebendo que eu poderia ir um pouquinho mais. E a gente sustenta mais uma vez. Trabalha um pouco aqui na permanência, na postura. Vai respirando. Especialmente quando você solta o ar. Tenta acomodar um pouco melhor o corpo. Sente os isquios apontando lá para trás. Calcanhar para frente. A pontinha do pé ativa para cima. Não deixa o pé fechar aqui, ó. A ponta para frente, tá? Uma próxima vez que soltar o ar. Agora sim, a gente vai até o ponto limite. Outra linha com as mãos até um dar. Dessa vez, a gente vai soltar o peso do tronco e da cabeça. Pode deixar pendurar. Não tem importância. Se você não desce muito, não se preocupe. Respira. Respira. Tome a consciência das sensações do corpo. Especialmente na parte interna das coxas. Posterior das coxas. Numa próxima inscrição, a gente retorna. Vai caminhando com as mãos aqui para trás. A gente vai aproximar as coxas. Vai recolher as pernas para ficar em quatro cursos. Procura manter o seu quadril exatamente acima dos joelhos, joelhos afastados na largura do quadril. Afasta os joelhos, afasta os joelhos, afasta os joelhos, afasta os dedos das mãos, tirando para a direita do chão. Agora, eu elevo o joelho, eu elevo o joelho, primeiro num sentido, tento fazer um movimento amplo. Mais uma vez nesse sentido. E quando a gente descer o joelho, interrompe um pouquinho o movimento, muda o sentido do giro. Última vez. Retorna, apoia o joelho no chão. Mesma coisa agora com a perna esquerda. Tira o apoio do joelho. Começa primeiro num sentido. Dentro do possível um movimento amplo. Última vez. Descendo o joelho, interrompe um pouquinho. Muda o sentido do giro. Ótimo. Última vez. Retorna e apoia o joelho no chão. A gente vai deixar os pés juntinhos, joelho aqui na borda do tapetinho. Vou sentar lá atrás nos calcanhares. Olhar a frente e inspira. Soltando o ar, se você não tiver problema na cervical, a gente vai tentar levar o queixo no chão. Se for desconfortável e você tiver qualquer problema na cervical, apoia a testa no chão, tá? A ideia é deixar ceder pra que o peito se aproxime do solo e se der, encoste no chão. Às vezes, a gente quando faz esse movimento, o quadril se eleva, tá? Nesse momento, como a nossa prática tá voltada para o quadril, eu prefiro que você retorne e fique, por exemplo, nessa posição. Mas que o quadril desça um pouquinho melhor e acomode, tá? Então, mantém num ponto que você sinta, que consegue, dentro do que for possível, deixar o quadril próximo dos calcanhares. Respira. Ótimo. Inspirando. Eleva. A gente vai reorganizar aqui o nosso quarto apoio. Espira, mantém um pouquinho a nossa posição. Ponte do pé no chão. Vou subir o quadril pra postura do cachorro olhando pra baixo. Mantenha um pouquinho de flexão nos joelhos pra começar. Pra que a gente senta primeiro a extensão das costas. A gente vai movimentar um pouquinho, ó, o quadril aqui pra direita. Sente o alongamento na lateral esquerda do tronco. Respira, mantém um pouquinho a nossa posição. Inspira, centraliza. Solta o quadril agora pra esquerda. Sente o alongamento na lateral direita do tronco. Respira. Joelhos ainda flexionados. Inspira, volta aqui pro centro. E a gente vai ver se dá pra estender joelhos, mantendo o mesmo alinhamento das costas. Se você perceber que ao estender o seu tronco avança demais, é melhor manter aqui, tá? Sente o corpo. A gente vai inspirar ainda pra perna direita lá em cima. Solta o ar, né, direito à frente. Júlio esquerdo no chão. Deixa aqui no alinhamento, tá bem lá atrás. Eu tento baixar o meu quadril, tá? Deixa o joelho em cima do tronuzelo. Continua o dedo um pouco. Lá, 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 frente. Vai percebendo uma sensação de alongamento na brilha esquerda. Respira. Soltando o ar, a gente vai transferir o peso. Lá atrás, eleva a pontinha do pé. Se der, eu vou tentar estender completamente o pé. Bebez, pronto. Inspira. Retorna. Frente, apoia a pé no chão. Olhe a área frente. Solta o ar, transfere o peso. Mesma coisa. Dentro do seu limite, tenta estender o joelho. Inspira. Retorna. Olhe a área frente. Última vez. Solta o ar. Inspira. Retorna. Solta o ar. Apóia o chão. Retorna. Abre o look. Inspira. Eleva a perna esquerda, lá lá em cima. Expira. A esquerda, o pé entre as mãos. Joelho direito no chão. Dorso do pé direito no chão. Olhar a frente. Sente o alongamento agora na brilha direita. Próxima vez que solta o ar, a gente transfere o peso do quadril lá para trás. Continua o pé esquerdo para cima, dentro do possível. Estende o joelho esquerdo. Inspira. Retorna. Olhe a área frente. Solta o alongamento. Transfere o peso lá atrás. Inspira. Retorna. Expirar. Uma última vez. Inspira. A frente. Soltando o ar. Retorna. Aro. Próxima inspiração. Pé direito na borda externa da mão direita. Mantenha, por enquanto, o joelho longe do solo. Perna esquerda encendida. Respira. Respira. Soltando o ar. Joelho no chão. Do osso do pé no chão. E a gente vai ver se é possível descer um pouquinho com o tronco. Faço isso assim, ó. Eu caminho com a mão um pouco mais à frente. Meu tronco já vai descer um pouco mais. E dentro do possível, eu vou flexionando os meus cotovelos. Se der, eu vou levar os antebraços no chão. Uma forma de fazer uma adaptação é usar os blocos, tá? Uma colha dos seus antebraços aqui. Pode ser nessa outra posição aqui também. Mantenha o ar. O paciente de lembrar que você pode usar duas pilhas de livro também, para substituir os bloquinhos. Para quem tiver com os antebraços no chão, a gente vai levar pontinho do pé no chão e tirar a joelha do solo. Mantenha a perna completamente estendida. Olhar entre os antebraços. E volta com o meu joelho. A gente vai subir aqui o tronco, apoiando as mãos, soltando o ar para a mão. Respira. Próxima inspiração, olhando para a esquerda. Soltando o ar para a esquerda, na borda externa da mão esquerda. Com a pontinha do pé, a ponta para fora mesmo. A gente vai sustentar aqui um pouquinho. Tinha muito devagar, vai descer o joelho no chão, o doce do pé no chão. E a gente vai tentar descer um pouquinho o tronco. Então, as mãos vem um pouquinho mais à frente. Vou tentando flexionar meus cotovelos, se der antebraços no chão. E vai sustentar. Para quem tiver com os antebraços apoiados, a gente vai levar a pontinha do pé no chão, tira o joelho no cu e cedendo. E vai sustentar. Deixa eu despertar aqui o peito, um pouco o chão, mantendo. Ótimo, devagar, mantendo o apoio lá do joelho. Vou subir o meu tronco, soltando o ar, retorna à tronca. Leva os joelhos no chão, doce do pé no chão. Senta um pouquinho lá atrás, os palcanhares, testa no chão. Respirações profundas. Respiração profundas. Inspira. Respira. E volta o pato. Depois, a gente vai trazer os joelhos aqui para a borda do tapetinho. E a partir desse ponto, dentro do que for possível, eu dou uma escorregada com os joelhos para a lateral. Vou levar antebraços no chão para ficar com apoio melhor à medida que eu desço o meu quadril. Faz o movimento para frente e para trás algumas vezes. A gente vai estabilizar em uma posição que o quadril seja alinhado com o joelho, projetar a pontinha do pé aqui para fora e vai sustentar um pouquinho. Respira. Ótimo, volto os pés para o centro, eu vou projetar o quadril para cima, retorno aqui o agulho do joelho, de novo desço o tronco à frente, testa no chão. Sente o corpo. Vamos para cima e uma inspiração. Vamos ter o tronco desenrolando a coluna. A gente vai liberar as pernas aqui à frente, costas no chão. Abraça um pouquinho, faz o movimento para as laterais. Interrompendo o movimento, os joelhos para fora, ponta do pé. Inspira, procure estender os joelhos dentro do seu limite e vai sustentar. Dentro do possível, mantém a parte baixa das costas em contato com o solo. Soltando o ar, retorna, vai levar os pés no chão, afastados na largura do quadril. A gente vai projetar os braços aqui para a lateral, vai fazer uma inspiração nessa posição, soltando o ar, pernas para a direita, face para a esquerda. Solta bem o peso do corpo. Respira profundamente. Inspirando, se analisa, solta o ar, inverte, pernas para a esquerda, face para a direita, sustenta. Solta bem o seu peso. E numa próxima inspiração, volta para o centro. A gente vai estender as pernas, vermelha que elas caiam para as laterais, se afastam naturalmente. Braços aqui mais baixos, palmas das mãos para cima. Fecha os olhos, fazendo algumas respirações mais profundas, conscientes. Sempre que você solta o ar, procura soltar as tensões do corpo. Vai relaxando os músculos. Encontrando conforto, bem-estar. Como se o corpo fosse esparramando o chão, sem tensão, sempre que você solta o ar. Procura suavizar a expressão na face e relaxando, especialmente entre as sobrancelhas e as pálpebras. Mantém a língua solta dentro da boca, dentes sempre abertos. Vai sentindo o relaxamento envolvendo toda a cabeça, pescoço. Descendo pelos ombros, braços, antebraços e mãos. Percebe o relaxamento envolvendo todo o seu tronco, avançando pelas pernas, pés. Sempre que você solta o ar, aprofunda o relaxamento. Perceba as sensações geradas pela prática de luta no seu corpo físico, especialmente na região do quadril. Perceba também os efeitos, os animos mentais, as emoções presentes nesse momento. Perceba como você se sente agora, reunindo tudo aquilo que tenha sido positivo da prática. Vai se preparando sem pressa para retornar do relaxamento. Com movimentos suaves dos pés e mãos. Vá movimentando os braços e pernas. Perceba o que o seu corpo pede para despertar. Vai trazendo um movimento à tona. Se sentir vontade, espreguice ou abrace os joelhos. A gente devagar vai virando o corpo para uma das laterais, para se sentar. Procura encontrar uma posição que seja confortável para as pernas. Coluna ereta. Vai unir as mãos em frente ao peito. Precente lembrar e a gente fecha os olhos só por mais alguns instantes. Procura sentir o contato das palmas das mãos. Coloca significado um gesto. Percebe como uma saudação entre nomes e uma forma de agradecimento por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática de hoje. Me conta como é que foi a experiência. Como você se sentiu. Deixe seu comentário. Deixe saber como foi. Deixe seu like se gostou do vídeo. É importante para apoiar o meu trabalho e o canal. E se ainda não for inscrito, algum inscrito se inscreve. E ativa o sininho de notificações para que você saiba. Sempre que um novo vídeo for ao ar. Mais um vídeo sempre aqui. Segundas e quintas às sete da manhã. Com uma nova prática para você. Fica aqui uma sugestão de playlist de outras práticas de abertura de quadril. Para que a gente possa continuar praticando juntos. Até a próxima.